Olá, Quinto Ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Ana Isis, professora do Centro Educacional Jorge Alberto, e hoje estou aqui para mais uma aula de Projeto Revisa. Vamos lá, meus amores. Na última aula de Matemática, nós falamos um pouquinho sobre gráficos, tabelas, né? Até na matéria de tratamento de informação que o quarto ano tem, né? Lembrando que o Projeto Revisa é um projeto para que nós possamos relembrar umas matérias que nós tivemos ano passado, quando vocês eram do quarto ano, tá? Exatamente para que vocês não fiquem prejudicados. Então, ó, agora estou transmitindo para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa matéria de Matemática de hoje do Projeto Revisa. Noções de Probabilidade. Vamos lá? Página 142 do módulo 3 do quarto ano, e diz assim. Noções de Probabilidade. Felipe, Adriana e Samuel estão brincando de sortear bolinhas coloridas. Eles colocaram em um globo bolinhas azuis, vermelhas e verdes. A bolinha sorteada será a vermelha, disse o Felipe. A bolinha sorteada será a azul, disse a Adriana. Ao sortear uma bolinha, os possíveis resultados são bolinha azul, vermelha ou verde. Agora, vamos lá. Vou aproximar aqui para que a gente possa enxergar um pouco melhor o que está escrito. Se você estiver aí com você no seu módulo 3 do quarto ano, vai acompanhando e fazendo caso não esteja feito, tá? No globo há quantas bolinhas? Bom, nesse globo há 12 bolinhas azuis, 9 vermelhas e 6 verdes. Como há mais bolinhas azuis do que as demais cores, a chance de sortear uma bolinha da cor azul é maior do que a chance de sortear uma bolinha da cor vermelha ou da cor verde. Então, 2. A chance de sortear uma bolinha da cor vermelha é igual, maior ou menor do que a chance de sortear uma bolinha da cor verde. Comparando verde e vermelha. Vermelhas nós temos 9 e verde 6. Logo, a quantidade de vermelhas é maior, né? Então, a quantidade, a chance de uma bolinha ser sortear uma bolinha da cor vermelha, em comparação com a verde, é maior ou menor? Maior. E sobre a bolinha azul, menor. Porque nós temos 9 vermelhas, olha só, e 12 azuis. Então, entre azul e vermelha, a vermelha tem mais chance de ser sorteada. Então, na verde, maior chance, né? Do vermelho ser sorteado e na azul, menor chance. Nessa situação, o que poderia ser feito para que a probabilidade de sortear cada cor de bolinha fosse igual? Bom, nós teríamos que deixar no globo a mesma quantidade das 3 cores, né? Porque se vocês perceberem, cada cor tem uma quantidade diferente. Se eu quero ter a mesma chance de sortear as 3 bolinhas, eu preciso ter a mesma quantidade de bolinhas. Vermelhas, azuis e verdes, né? Então, vamos lá. A tia agora vai com vocês lá para a próxima página, página 144. Na página 144, vocês vão ter uma atividade com 15 cartas com animais. Primeiro, você vai dizer quantas cartas tem de cachorro. E aí, vamos pensar aqui. Vamos fazer esse exercício. Antes que a tia, deixe vocês fazerem os outros também, tá? Nós temos que ver quantas cartinhas de cachorro nós temos nesse jogo da memória. Temos 4 de cachorro, 2 de coelho, 6 de gato e 3 de pássaros. Ao sortearmos uma das cartas, qual é o animal mais provável de estar na carta sorteada? E por quê? Nós precisamos olhar qual desses 4 animais aí em cima, né? Tem a maior probabilidade. O gato tem a maior probabilidade, né? Por quê? Se nós olharmos, ele tem 6 cartas. Ou seja, ele tem a maior quantidade de cartas com a sua imagem. Então, a probabilidade de o gato ser sorteado é maior. Porque a quantidade de cartas com a imagem do gato é maior do que as outras quantidades. Aí, vamos lá. Se a chance de sortearmos uma carta é uma carta com a imagem de um cachorro é igual, maior ou menor do que a chance de sortearmos uma carta com a imagem de um coelho. Se vocês olharem, nós temos aí, né? A quantidade de cachorro, coelho, gato e pássaro nessas cartas. Quando a gente pensa na hora de sortear, olha só. A chance de sortearmos uma carta de cachorro é igual, maior ou menor do que a sortear a imagem de um coelho. Cachorro tem 4 cartas e coelho 2. Então, tem mais cartas de cachorro do que cartas de coelho, não é? Ou seja, a chance de sair uma carta de cachorro é maior. Bom, feito isso, agora viria assim, né? Vamos para uma revisão rápida de geometria. Vamos falar sobre os polígonos. Opa, deixa eu botar para carregar aqui de novo. Bom, o que são polígonos? Polígonos são figuras geométricas planas que foram construídas apenas com linhas retas, né? Linhas retas. Aqueles polígonos, ou melhor, aquelas figuras geométricas planas que são formadas com curvas, não são polígonos, tá? Então, vocês têm que lembrar isso. Polígonos são figuras geométricas planas formadas com apenas linhas retas. Cada polígono tem o seu nome, né? Então, assim, por exemplo, a estrela que nós temos aí é um decágono, porque ela tem 10 linhas retas. E assim por diante, ok? Vamos agora ver um pouco mais da próxima matéria. Nós também temos que lembrar, aliás, que o polígono tem lado e vértices. Nós estudamos no mês de passado, com o quarto ano, né? E vocês também já estudaram nesse bimestre, sobre perímetro. Por quê? Perímetro é a soma dos lados de uma figura. Não esqueçam disso, tá? Aí nós temos esses exercícios para que vocês desenhem. Por exemplo, aqui na número 3, da 156, um polígono de 5 lados, um com 6 vértices, ou seja, 6 pontinhas, um com 7 lados e um com 8 vértices. Muito bom, né? A partir da 160 até a 161, que é onde finalizamos matemática, nós temos exercícios sobre perímetro. Lembrando que o perímetro é a soma do lado das figuras. Então, você vai pegar a régua e com a sua régua vai medir, por exemplo, na número 8, quantos milímetros tem cada lado da figura. E depois você vai somar tudo isso para poder descobrir qual é a quantidade que eles têm, né? Aí, vamos fazer também da 161 para poder acabar aí essa parte de perímetro e polígono do nosso livro. Vamos agora para a página 220 e, deixa eu te olhar aqui, nós já temos essa parte das misturas. A gente vai agora para a página 224, onde vamos falar a água como solvente. No ano de 2010, isso já, lembrando que já estamos começando o projeto de revisa de ciências. Então, abre aí para poder acompanhar comigo a leitura das páginas, para que a gente possa chegar a uma conclusão da nossa revisão. No ano de 2010, um grande vazamento de petróleo ocorreu no mar próximo ao México e aos Estados Unidos, formando uma grande mancha sobre a água, como mostra a imagem ao lado. Você pode ver essa mancha, é o óleo que vazou. A água é capaz de dissolver diversos componentes sólidos, níquidos e gasosos. Por isso, ela é chamada de solvente universal. Então, a água é o quê? É um solvente universal. No entanto, alguns componentes não se dissolvem na água. Observe abaixo, duas misturas. Vamos lá. A gente entrou no conteúdo de misturas e entramos sobre mistura heterogênea e mistura homogênea. Mistura homogênea é quando nós temos uma mistura de dois componentes e fazemos com que ele vire apenas um. Como é o exemplo da letra B, onde nós misturamos a água e o sal. Você não vê o sal quando ele é misturado à água. Eles viram um só, então homo, ou seja, é uma mistura homogênea. Já o óleo e a água são misturas heterogêneas, porque o óleo e a água não se misturam. Seus componentes não permitem que eles se misturem. Agora vamos lá para a próxima página. Separação de misturas. Vamos entender um pouco mais aí sobre as misturas heterogêneas, tá? Você estudou que existem diferentes tipos de misturas e que elas podem ser formadas por diversos componentes. E se, em vez de formar misturas, nós quiséssemos formar seus componentes? Isso é possível por meio de técnicas de separação de mistura. Para separar o café, Samuel adiciona duas colheres de sopa de pó de café no filtro de papel. Em seguida, despeja a água aquecida sobre o pó do café, cuidadosamente formando uma mistura. Os componentes do pó do café, deixa eu aproximar aqui, para a gente conseguir ver. Vamos lá. Os componentes do pó de café que não se dissolveram na água aquecida ficaram retidos no filtro de papel. A água e os componentes do pó de café que se dissolveram, nela, atravessam o filtro e foram coletados de um recipiente. O modo como Samuel separou o café envolve uma técnica de separação de misturas chamada filtração. Além dela, existem outras técnicas, como a decantação, a evaporação, a destilação e a centrifugação. E é isso, gente. Na próxima aula, a gente vai aprender um pouco mais sobre essas técnicas. Vamos falar sobre as técnicas de separação de mistura. Filtração, decantação, evaporação, destilação e centrifugação. Então, ó, um beijo para vocês. A Tia vai parar aqui de transmitir a tela. Vai deixar um beijo muito grande. Um ótimo final de semana a todos. Um bom feriado. E espero vocês, se Deus quiser, junto conosco de volta nas nossas aulas presenciais. Tchauzinho, meus amores. E até a próxima aula. Tchau.